E aí, o Cuscuz já tá pronto, muito bom, o Galo tá falando que tá bom, olha que delícia. Agora eu coloquei aqui na Cuscuzera e vou tampar pra não esfriar, porque o Cuscuz frio não é muito bom não. Cuscuz frio Cuscuz frio Cuscuz frio Que foi, que foi. Cuscuz frio Ai que sol lindo hein. Muito lindo. Nossa correntinha é cheia de coisa linda. Chegou em cantos. O sol tá maravilhoso hein. Ai que lindo. Esse lugar aqui pra nós é conhecido como bico ó. Tá vendo? Tô subindo aqui uma ladeira aqui. Correntina é boa, mas é tanta ladeira que tem. Acho que é por isso que quase não tem enchente. Minhas ruas. Minhas ruas. Minhas ruas de Correntina. 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 E aí, como mo lateral. Minhas ruas de Correntina. Minhas ruas de Correntina. E agora eu tô fazendo minha caminhada Graças a Deus, mais uma caminhada Fazendo caminhada Aproveitando e fazendo um vídeo Olha que lindo Acho lindo esses lugares A cidade lá Fora a hora que eu penso Que eu tô com o celular Ligado e tá pausado Aqui é a casa da dona Lila De Seujão Deus abençoe a bichinha com muita saúde Ali é a casa de São Mateus Mais de Maria Tudo pessoa da minha infância Criada tudo junto Aqui é a pasta São Lázaro Essa sacola cheia Era a casa de mãe Aí vendiu Fiz ela essa Aí onde chama sacola cheia Sacola cheia onde eu fui criada Era uma casinha Né? Né? Diba? A dogma e a humal E eu fui criada E aí? Tchau! Tchau! Amém. Amém. Tudo é antigo. Ali tem que eu era criança. Eu morei aqui nessa rua. E olha que eu já estou com 60 anos, né? E já tinha essas casas. Claro que o Bucato é reformado, mas aqui, ó. Isso aqui, ó. Com certeza é casa de adobo. Não é que eu vim de suas casas. Passar aqui nessa rua aqui maravilhosa. Onde eu passava quando eu era criança para ir para minha casa. Minha avó morava ali naquela outra rua e eu passava aqui. Passava aqui. Passava nessa rua aqui também, ó. Essa aqui é a rua de vizinho, ó. E essa aqui é a rua de chotenismo. As casas lindinhas, ó. Queusas amigas de vizinho e fecham. Um, queusas amigas. Viva ATU. Cô, queusas a cair. Tinha de vizinho e pôr. É um, queusas a cair. Um, queusas amigas. Com a um. Graças a Deus, não tem barulho nenhuma hora dessa. Onde é que esse filho de Deus vem nascer, esse pé de coco? Casa antiga. Eu pensei que eu tinha ligado o celular, não tava assim ligado, não. Tava com o celular, sem ligar a câmera, ô meu Deus. Olha o janinho aí. Olha o janinho. Ai, Graças. Lá, ele. Tchau. 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 Sessão. Vê que maravilha como é que ficou. Coloquei aqui no prato para vocês verem que maravilha. Aqui é arroz de pilão. Eu deixo a água para ferver água com um pouco de sal aí depois eu lavo arroz bem lavadinho e jogo dentro de escozinha na água e no sal essa abóbora que eu ganhei do primo branco que trabalha onde ele trabalha tem muita plantação de abóbora aí ele pegou e trouxe essa abóbora para mim aí eu vou fazer ela depois porque estou acabando umas aí que eu ganhei aí na hora que eu acabar de fazer eu faço essa daqui vou deixar secar está bem coradinho mas não dá para mostrar não secar o caldo para ficar macer isso aqui é pimenta molho de pimenta que meu marido fez conserva de pimenta eu fiz para ele eu não como pimenta Deus me livre de pimenta isso aqui é do meu esposo que eu fiz vai dar para minha nora aqui para ele aqui está a costela de porco já está temperada tem o molho de tomate que eu preparei aqui tem açafrão tem coentro, cominho nessa água aqui é da carne mesmo quando a gente coloca os temperos solta salmoura aqui salmoura que a gente conhece como salmoura está temperadinho aí eu vou colocar na geladeira mesmo temperado a gente coloca na geladeira aí não vou fazer já está temperado costela de porco aqui é a costela aqui é o arroz de pilão feito na água e no sal arroz de pilão feito na água e no sal coisa mais linda essa planta aqui no meio do mato essas flores lindas já pensou como é que a natureza é maravilhosa olha a natureza quem está ali olha quem está aí olha que gracinha olha minha amantinha olha a beijar flor que maravilha todo de Deus assentadinha aí olha que linda olha que linda essas flores que linda essa de Deus olha a gente olha aqui olha aqui olha aí olha aí a situação eita vocês não tem vergonha na cara não tá vendo que a moça não quer nada com vocês e você sem vergonha você tá fazendo aí de longe né porque chegar perto você leva o seu mas moça uma vergonha deixa a moça em paz tá vendo tchau